E aí galerinha, são 8h15 da manhã, dia 8 de março de 2015 Tentar para filmar Jaú, né? Aqui em Jaú, estamos na cidade de Jaú São Paulo, interior Vai estar muita chuva Não tem mudade de ver nada, né? Mas vamos deixar registrado aí, né? Hoje passamos aí, hoje estava chovendo aí Cidade de Jaú, interior de São Paulo Muita chuva Temperatura de 20 graus, dia 8 de março de 2015 Deixar um abraço aí para a galera de Jaú Fica aqui mais no lado esquerdo aqui, a cidade aí Estão passando aqui pela rodovia, próximo ao centro Deixar registrado aí, então, cidade de Jaú E a saída aqui que vai para a menina Frederico Cruzanã Vai lá para o centro Muita chuva Mas fica o registro aí, então Passamos aqui por Jaú também, interior de São Paulo Mas andamos por tudo Só não podemos estar Em todo lugar ao mesmo tempo, né? Mas devagarinho a gente vai pegando por essa cidade aí Porque o pessoal O pessoal mora aí Um abraço, galera Até depois Muita chuva aí Prestar atenção na estrada aí Estou a 60 por hora Diminuindo bastante Cuidando para evitar qualquer tipo de acidente Mantendo bastante distância Segurança a 5 litros Um abraço, galera Até depois